Aleluia Senhor, eu preciso tanto contigo falar Por isso eu me lanço no altar Pois a oferta hoje aqui sou eu Oh Deus, por favor perdoa o meu coração Errar não é a minha intenção Só tu conheces meu desejo de te agradar O ouro e a prata não tem mais valor pra mim Do que vale ter tudo se eu não te ter aqui O meu maior desejo, Senhor, é te adorar Ainda que a figueira não brota Eu abro mão de tudo que exalta o meu eu Meu nome não importa, mas que apareça o teu Eu escolho Deus Eu escolho Deus Eu escolho Deus A fama passa, sucesso passa, momento passa, aplauso passa Me abraçam hoje e amanhã me esquecem Mas a tua presença, Senhor, permanece A fama passa, sucesso passa, momento passa, aplauso passa O que o mundo oferece O que o mundo oferece com o tempo perece Mas a tua presença, Deus Mas a tua presença, Deus, ela permanece Todos precisam dessa presença, Deus, nós precisamos O ouro e a prata não tem mais valor pra mim Do que vale ter tudo se eu não te ter aqui O meu maior desejo, Senhor O meu maior desejo, Senhor, é te adorar Me abraçam hoje e amanhã me esquecem Me abraçam hoje e amanhã me esquecem Mas a tua presença, Senhor permanece A fama passa, sucesso passa, momento passa, aplauso passa O que o mundo oferece com o tempo perece Mas a tua presença, Deus, ela permanece Essa presença está aqui nessa noite Ela permanece com você Levanta a sua mão E dê a glória pra Ele Reda Ele toda a sua adoração Toda a sua adoração Oh, 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 oh A tua presença é o que precisamos, Deus E o menino nasceu e o filho se nos deu E o seu nome se chamará Emmanuel Que quer dizer Deus conosco Deus conosco Deus conosco Deus é com você Ele disse Eu estou convosco todos os dias Até a consumação do século Até a consumação do século A presença permanecer Eu já coloquei a minha vida no altar Pois o que eu mais quero é te adorar É insuficiente Você pode dizer isso? Eu já coloquei a minha vida no altar Pois o que eu mais quero é te adorar É insuficiente Eu quero ouvir você declarar E eu já coloquei a minha vida no altar Pois o que eu mais quero é te adorar Adore, 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 adore A fama passa Sucesso passa Momento passa Aplausos passa Te abraçam hoje E amanhã te esquecem Mas só a presença dele permanece A fama passa Sucesso passa Sucesso passa Aplausos passa O que o mundo oferece Contempla o que merece Mas a tua presença, Deus Ela permanece Eu sinto o cheiro da presença de Jesus neste lugar Essa presença está envolvendo você E os que você deixa lá na tua casa Essa presença está envolvendo quem está assistindo agora Eu sinto essa presença